Em One Piece temos três grandes poderes centrais e cada poder tem seus próprios objetivos. O governo mundial quer manter o status quo independente de suas falhas ou méritos. Os piratas são egoístas, podem ajudar as pessoas de tempos em tempos, mas geralmente estão focados nos seus próprios esquemas. E por fim, o exército revolucionário que quer a liberdade da tirania do governo mundial e acima de tudo, o fim do sistema dos dragões celestiais. Os Revolts, como são conhecidos, são um completo mistério. Sabemos pouco do seu nascimento e menos ainda de seus planos futuros. Uma coisa que sabemos e é certa é que seus membros são poderosos. Oficiais, comandantes e o líder são sem dúvidas os seres mais poderosos dos mares de One Piece. Querem saber quem são os membros dos Revolts e seus poderes? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo do exército revolucionário. Tem muita coisa boa, vários segredos escondidos aí por trás desses personagens. Alguns ligam até mesmo a história de capa do Enel, exatamente os piratas espaciais. Mas calma, estou apressando um pouquinho as coisas. Assiste até o final que eu tenho certeza que você vai ficar bem confuso com essas informações. Espero que vocês se divirtam. E agora com vocês, os membros poderosos do exército revolucionário. A história de One Piece está intimamente ligada ao governo mundial. Das péssimas escolhas ao lidar com tabus do mundo. Ou mesmo o sistema de dragões celestiais que se consideram deuses. E nessas asas de arrogância, seus líderes mantêm segredos obscuros. Mexer com eles significa que a sua luz será apagada da história. E embora existam muitas forças poderosas no mundo. Os Yonko, os piratas mais fortes, parecem não se importar em lutar contra o governo mundial. Cada um se manteve satisfeito em governar o seu próprio território. E lentamente trabalhando para se tornar o rei dos piratas. Os reinos e a marinha são forçados a obedecer a maior parte do governo mundial. Caso não se alie a ele, ataques piratas e miséria é o que esse lugar irá herdar. Dentro desse contexto surge o exército revolucionário. O único grupo, além de Luffy, que desafiou abertamente a autoridade do governo mundial. Suas atividades salvaram Luffy e sua tripulação em várias ocasiões. E certamente depois de Luffy terminar suas lutas contra os imperadores. Eles provavelmente estarão lutando juntos, lado a lado, contra o governo mundial. Os Revos são indiscutivelmente um dos grupos mais importantes para todo o enredo geral da série One Piece. E dentre os seus membros, temos alguns monstros em questão de poder. O primeiro deles é Haki, do Centésimo Dan. Que é um homem-peixe e membro do exército revolucionário. Um soldado atuante que foi para Dressros investigar o tráfico de armas lá. E acabou competindo na Corrida Coliseu pela Mera Mera Nomi. Haki é um especialista altamente experiente no Karatê Tritão. Sendo um praticante de 100 níveis e um instrutor desta arte. Certamente um dos favoritos para conseguir a Mera Mera Nomi lá no Coliseu. Se não fosse Barto e a sua fruta da barreira que praticamente anula qualquer golpe direto. Não fosse isso, Haki teria avançado certamente na competição. Haki é uma pessoa bem calma e orgulhosa. E segue um sonho onde o caminho de amizade pode ser formado pela luta. Por esse motivo ele continuará lutando. Ele acha honrosa as batalhas e portanto não gosta dos que demonstram falta de respeito durante uma luta. Certamente influenciado por Fischer Tiger e Oto Rime. É uma das ramificações da vontade herdada. E quer um mundo onde não exista mais discriminações. Temos então Bunny Joy. Ele liderou as forças revolucionárias que libertaram as pessoas lá em Tequila Wolf. Mais tarde ele acabou explicando a Nico Robin sobre como os revolucionários a procuravam. E garantiu que eles estavam ao lado dela. Ele então pediu a Robin para se encontrar com o líder revolucionário. Robin aceitou e acabou até mesmo se tornando uma associada dos Revos durante o salto do tempo. Segundo a novel de Robin, nesse período ela aprendeu mais sobre uma civilização muito perdida. E que foi engolida por outra cidade maior, possivelmente com o governo mundial acobertando o desaparecimento desta civilização. Bunny Joy é importante para essa parte da trama e nos mostrou como os revolucionários atuavam. Libertar escravos era apenas uma das ramificações das forças de levante. Bom, depois temos Terry Gittel que é bem próximo a liderança dos revolucionários. Foi ele quem contou sobre a recompensa dos chapéus de palha e as vitórias contra Crocodile. E por fim a declaração de guerra de Luffy lá em Eneslobe. Curiosamente Terry não sabia que Luffy era filho de seu líder. E cita que todos esses problemas foram causados pelo garoto ser neto de Garp. Apesar da breve aparição, Terry surge para fazer um aponte muito importante de Luffy e os revolucionários. Quando leva essas informações para dentro da organização. Depois temos a Hiro, vice-comandante do exército oriental no exército revolucionário. Atuando já no alto escalão, foi convocada antes dos ataques da Reverie. Diferente de Terry e Bunny, a Hiro é uma oficial. Cargo que fica abaixo apenas dos comandantes e do líder. A Hiro não tem escrúpulos em desafiar o governo mundial. Especialmente com seu status de oficial. Como tal, ela é uma mulher bem corajosa. Pois declarou abertamente ser inimiga de uma das forças mais poderosas do mundo. Na sequência temos a já conhecida Koala. Que também é uma oficial dos Revols. Muita gente não sabe ou não ligou os pontos. Mas Koala é a ex-escrava que foi libertada pela fúria de Fisher Tiger lá em Mary Juaza. Ela navegou junto com os piratas do sol para chegar a sua cidade natal. E mesmo não querendo isso, foi por conta dela que Fisher Tiger veio a morrer. Isto marcou Koala em algum momento de sua vida. Ela se tornou uma instrutora assistente do Karatê Tritão. E acabou entrando para o exército revolucionário atuando junto com Haki. Koala é profundamente agradecida a jornada de Fisher Tiger para libertá-la e levá-la de volta para sua casa. Embora ela gostasse bastante dos homens peixes. O próprio Fisher Tiger admitiu no seu leito de morte que era incapaz de amar os seres humanos. E portanto era incapaz de retribuir qualquer afeto pela garota. Ele se recusou a segurar na sua mão apesar de ainda sorrir quando ela voltou para casa. Koala é muito importante porque ela fez Fisher Tiger entender que uma nova geração poderia ser diferente da que ele vivia. Que o amor entre as raças era possível e ele apostaria tudo na próxima geração. O único sorriso do rancoroso homem-peixe ainda vive no coração de Koala. Na sequência Bartolomeu Kuma que já foi muitas coisas. Shichibukai, o rei do reino Sorbet e o oficial do exército revolucionário. Primeiro infiltrado no sistema do governo mundial que tivemos conhecimento. E uma vez temido como um pirata extremamente cruel chamado aí de O Tirano. Ele agora é uma arma humana chamada pacifista. Desenvolvida pelo doutor Vegapunk. Quando o Vegapunk terminou todas as modificações em como ele foi convertido no primeiro ciborgue pacifista completo com o serial PX-0. Morreu figurativamente no processo. Atualmente ele é escravo de aluguel dos nobres mundiais. Bom, Kuma comeu a Niki Uniki no Mi uma fruta que lhe dava o poder de empurrar ou desviar qualquer coisa. Inclusive o ar ao redor dele. Permitindo-lhe não apenas se defender de ataques, mas também empurrar qualquer objeto em grande velocidade. É uma fruta que merece um vídeo inteiro explicando ela por sua complexidade. Os reais motivos de Kuma são um dos maiores mistérios da série The One Piece. E o porquê de ele aceitar se tornar um ciborgue tem certamente um motivo. E a tentativa de resgate dele na Reverie serve para reforçar isso. Kuma é forte, um dos mais poderosos de todos os mares. E esperamos poder ver mais dele, quem sabe com sua consciência restaurada para nos explicar mais da sua história. Seguindo temos Inazuma, que é um newcomer e vice-comandante do Exército G no Exército Revolucionário. Não sabemos como ou as reais motivações dele fazer parte dos Revos. Apenas que ele já era um revolucionário lá do South Blue. E por sua filiação foi preso e foi parar no nível 5 de Empeldau. Até conseguir se mover para o nível 5,5. Inazuma comeu a Shoki Shoki no Mi uma fruta que permite que ele se transforme partes do corpo em tesouras. E manipule o que ele corta como se fosse papel. O conceito inicial de Inazuma era que ele originalmente foi planejado para ter os poderes de uma Zoan do Karanguijo. Inazuma é leal e dependendo do seu gênero no momento, sua personalidade muda bastante. Como homem, Inazuma é principalmente sério, calmo e equilibrado, quase sem emoções. Ele só mostra emoções durante momentos críticos. Já como uma mulher, Inazuma é calorosa e alegre e nítido contraste com a sua personalidade masculina. É um personagem que eu acho muito interessante dentro da trama e mesmo dentro dos revolucionários. Aqui começamos a entrar no alto escalão os comandantes, começando com Emporio Ivankov ou Iva. Que é a rainha do reino de Kamabaka, conhecido como Okama King e uma pessoa milagrosa. Comandante do exército revolucionário, o exército G que cobre toda a Grand Line. Sempre próximo ao líder dos revolucionários, acabou preso lá em Impeldau. Onde participou daquele levante quando Luffy invadiu o local. Ivankov comeu a Roro Roro no Mi, uma fruta que lhe permite controlar os hormônios do corpo humano. E é um dos poucos poderes conhecidos na série que pode afetar o corpo de outras pessoas. Ele pode basicamente remodelar o humano por dentro ou por fora. O que lhe permite mudar todos os aspectos físicos, incluindo o seu sexo. E por isso muitas teorias nasceram, pois qualquer pessoa que já conversou com Ivan pode ser homem ou mulher. E não sabemos de fato, até mesmo o líder dos revolucionários de repente é a mãe do Luffy e você sempre achou que era o pai. Já Lindbergh é um mink e o comandante do exército do Sul no exército revolucionário. Lindbergh parece gostar muito de combates. Ele estava muito animado em saber quando seria a próxima luta do exército. Contra os nobres mundiais. Porque ele gosta de testar suas novas armas em batalha. Lindbergh é um inventor altamente qualificado e muito talentoso. Tendo criado armas e dispositivos de tecnologia muito avançada que ele usa para combate. E aqui uma curiosidade. Lind pode ser um dos remanescentes dos piratas espaciais na história de capa do Enel. Seu equipamento usa um medidor de design muito parecido com os dos piratas espaciais. Sem contar que todos os piratas parecem ser minks. E sabemos que a jornada de Enel tem ligações com a ilha Karakuri. Local de nascimento do Dr. Vegapunk. Pois os autômatos da lua foram criadas por Tsukimi. E para ficar mais estranho tudo isso. O medidor usado por Vegapunk em Kuma tem o mesmo design. Eu sei que vocês queriam algumas respostas sobre Lindbergh. E eu acabei de deixar vocês bem confusos de nada por isso. Seguindo temos Morley que é um gigante. E o Okama. Que interessante né. Além do comandante do exército oeste no exército revolucionário. O Morley comeu um fruto chamado Oshiyoshi no Mi. Uma fruta que lhe permite afastar qualquer substância sólida. Usando esse poder ele pode se mover facilmente no subsolo. Bem como atacar inimigos empurrando pedaços de terra sobre eles. Pois parece manter todo o seu peso e dureza original. Ou seja ele pode criar uma onda de terra e concreto sobre você. Mais de 100 anos antes do início da nossa jornada. Morley era um pirata procurado que esteve preso lá em Peldal. E usando os poderes do seu fruto ele conseguiu escapar da prisão. Fato que permaneceu desconhecido por um longo tempo. Permitindo que a prisão mantivesse seu status como inquebrável. Até a fuga de Sheik o Leão Dourado. Os túneis que Morley esculpiu com suas habilidades. Seriam mais tarde conhecidas como o nível 5 e meia. Que abrigou a terra de New Kama. Em algum momento depois disso. Ele se juntou ao exército revolucionário. E alcançou o posto de comandante. Chegamos nela. A Musa Belo Beth. Comandante do exército oriental dos Evos. Tem uma das frases mais marcantes para mim dentro da obra. Que é a seguinte. Você vai morrer ou você vai lutar. Escolha o seu próprio destino. Ser herói é dever de outra pessoa. Você diz. Mas hoje pode ser o seu. Beth é inspirada em mulheres fortes da história real. O nome dela pode ser uma clara referência a revolucionária Beth Zani. O nome e a bandeira que Belo Beth usa também pode ser uma referência a Betsy Ross. Design da bandeira americana. Usada durante o período da guerra revolucionária americana. E a mais marcante certamente. É que sua aparência é baseada em Mariane. Na pintura chamada Liberdade Guiando o Povo. Belo Beth comeu a Kobu Kobulomi. Uma fruta que permite que ela incentive e convoque as pessoas para lutar. Aumentando em muita sua determinação. E mesmo a sua força física. Beth trata as pessoas que ela ajuda com muita grosseria. Sempre insultando as pessoas. E apenas se referindo elas com termos degradantes. Apesar dessa atitude. Sua intenção ainda é recrutá-los para o exército revolucionário. Sempre incentivando as pessoas a fazer suas próprias escolhas. Ela acredita que cometer ações heróicas é uma decisão que se toma sozinha. Apesar de sua atitude rude e desrespeitosa. Ela compartilha com seus colegas revolucionários. Os mesmos sentimentos de misericórdia. E o desejo de ajudar aqueles que estão com problemas. Se tornou um dos meus personagens favoritos dentro de One Piece. Bom chegamos em Cara Azul. Comandante do exército do norte. Cara Azul é um homem honrado que despreza aqueles que atacam os fracos. Eu acho muito interessante que esse personagem é daqueles que mostram toda a grandiosidade e genialidade de Oda em One Piece. Pois Cara Azul foi introduzido bem cedo na série e você só não percebeu. Em diversos quadros dos revolucionários você vai perceber um corvo na sala. Sua Kumano Mi sem nome é muito semelhante a Tama Tama no Mi de Tamago. Pois ambas as frutas possuem traços das três categorias. Paramessa, Logia e Zoan que dificultam a classificação desse fruto. Eu chutaria uma Paramessa especial da Pena ou uma Zoan mítica quem sabe do Yatá Garazú. Que é um corvo mítico das lendas xintoístas. Para mim uma das frutas mais interessantes já inseridas em One Piece. Pois suas possibilidades parecem quase ilimitadas. Chegamos em Sabo, chefe de gabinete do exército revolucionário e reconhecidamente como número dois de toda a organização. Recebeu treinamento desde criança quando foi salvo e recrutado. E ao contrário de Luffy que teve pouco tempo para treinar com piratas de calibre como o Rayling. Sabo treina desde criança principalmente com Kuma e mesmo com o líder dos revolucionários. Herdou a mera, mera nomi de esse e aparenta já fazer uso do haki avançado. O mesmo que Luffy vem treinando lá em One. Apesar de ser filho de um nobre Sabo nunca menosprezou os menos afortunados. Seus ideais desde criança vão de encontro com o que os revolucionários buscam. O fim do status quo. Caso o governo mundial venha a cair o trono no centro do mundo ficará vazio. Sabo é um bom personagem que poderia se sentar nele para liderar a nova era. De liberdade. Para fechar, Monkey D. Dragon comumente reconhecido como o pior criminoso do mundo. É o infame comandante supremo do exército revolucionário. Que tem tentado derrubar o governo mundial. O que levou Dragon a criar os Revos. É sem dúvidas um dos grandes mistérios de toda a obra. 22 anos antes do início da série na execução de Gold Roger. Ele estava lá. Dragon não tinha a sua tatuagem marcante no rosto. Seus poderes são completo mistério. Mas tudo nos leva a crer que seja a Loguia do Vento. Sempre que surge uma ventania, Dragon está lá. Em Logital uma tempestade se formou. Isto pode estar relacionado ao seu haki misturado com o seu poder de fruto. Na novel do Ace vimos que é possível. Pois a neve derreteu com a combinação do seu haki e da sua fruta das chamas. Dragon talvez possa influenciar o clima de forma bem abrangente. O que reforça mais ainda esta linha da fruta do vento. É o nome do seu navio que é Vento Marama. Algo como Vento Marinho. Dragon pode ter um passado ligado ao próprio governo mundial. E mesmo quem sabe a marinha sem contar a silhueta de Zebeck. Muito parecida com a de Dragon. Um dos personagens mais misteriosos. E certamente fortes de toda a série. Seus motivos nos ligam ao final de tudo. E o começo de uma nova era. Quando Dragon se move. O mundo se move junto. E esses são os membros do exército revolucionário. Eu sei que cada um deles merece um vídeo explicando certinho seus poderes. Aliás, Dragon poderia ser um almirante da marinha. Quer que eu trago esse vídeo? Deixa aqui embaixo então para mim saber. Vou trazer mais um pouquinho também dos comandantes. Principalmente os apresentados ali. Como o cara azul, o Belo Bet que eu adoro. O Lindbergh. Parece ter umas ligações bem curiosas aí. Com a história de Capri. Ficou confuso. Fala a verdade. Esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Galera, se você gostou deixa um like para me saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui.